E aí, nação lusitana! Como vocês sabem, nesse último sábado encerramos nossa participação na Copinha. Mesmo com a pandemia, conseguimos montar um time muito bom e as nossas crias da Lusa chegaram até a terceira fase da competição, algo que não acontecia desde 2018. Por isso, hoje eu vou conversar com três jogadores da base que foram integrados ao elenco profissional. Vem comigo! Já estou aqui com o Hudson, o Misael e o Rickson. Meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos à Lusa TV. Obrigado. Eu vou começar o nosso bate-papo falando sobre o Copinha, né? Está recente. Vocês caíram num grupo muito difícil, Inter, atual campeão da Copinha, o Neomogi, dono da sede do grupo de vocês, e o São Raimundo. Muita gente não conhecia, mas eles são um time de grande destaque lá em Roraima. Como é que foi a preparação para enfrentar esses três adversários num espaço de tempo muito curto para descanso entre as partidas? Primeiramente, boa tarde. O tempo de preparação foi muito rápido, né? Porque tivemos 30 dias para trabalhar durante a preparação do grupo, porque o campeonato é muito curto. É um campeonato que é muito curto e depende muito menos de descanso para você jogar uma próxima partida, que é muito importante. para nós fazer um bom campeonato. E tivemos a preparação, acho que, muito boa. Podíamos ter um bom rendimento, tivemos até passar de fase e pudemos ter um gocinha a mais até de passar contra o Inter, e um pouco mais longe na competição. E traz muita visibilidade para jovens atletas como vocês. Como é que foi essa questão? Como é que foi lidar com isso? Ainda mais você que já vem, né? Você conquistou o primeiro prêmio D, né? Então, visibilidade, acho que você está tranquilo com isso, né? Como é que é? Primeiramente, uma boa tarde, que é uma visibilidade muito grande, né? A Copa São Paulo, a gente poder ter esse prazer de se ficar com a Copa São Paulo, de uma estrada que eu queria estar aqui. E sobre o prêmio D, né? Lá também foi muito gratificante, né? Foi o primeiro prêmio D, né? Foi o primeiro prêmio D, né? Foi o primeiro prêmio D na Copa São Paulo, e eu pedi para a felicidade de ter que estar aqui. Em todas as transmissões dos jogos da Lusa, os repórteres brincavam que tinham algumas histórias, assim, no elenco. Uma delas é a sua, que acho que alguma parte da torcida conhece. Tem um certo apelido aí, eu não sei se você ainda mantém esse apelido. Conta um pouco essa história para a torcida. Primeiramente, uma boa tarde aí, a todos que estão assistindo a Lusa TV. E a história já ficou bastante conhecida por conta da Copa São Paulo de 2020, porque tinha um técnico nosso que gostava de dar apelidos nos atletas, porque tinha muitos nomes iguais e tal. Aí ele deu o apelido de Miséu Caminhoneiro, por conta que eu sempre mori na cidade distante, chamada Mariporã. E lá o transporte público é meio precário. E eu dependia de carona para ir para o treino, para chegar em uma certa parte e pegar o transporte público de São Paulo. E por conta dessa parte que eu pegava carona, eles achavam que eu pegava carona com caminhão. Justamente, já peguei carona com caminhão também, mas é mais com carros que eu pego carona. Aí, quando eu pego carona todos os dias, eles falam, ah, Miséu Caminhoneiro, Caminhoneira. Aí chegou. E eu, graças a Deus, eu fico tranquilo quanto a isso. Não liga, então. Não liga. Já chegou na Copa Paulista, a gente colocou na escalação lá, Miséu Caminhoneiro. Eu vi um monte de gente brincando nos comentários, né? Aí, caminhoneiro. É, mas eu não ligo. Não ligo, tá tranquilo, então. Então, na escalação pode pôr, Miséu Caminhoneiro. Pode pôr, Miséu Caminhoneiro. Então, beleza. Bom, galera, esse foi o bate-papo com três das nossas crias da Lusa. Agora a gente vai gravar um desafio aqui da Estrela Beth. Conferem nossas redes sociais depois. Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever aqui na Lusa TV. Hudson, atinge o sininho, dá like no vídeo e deixe comentário. É isso aí, galera. A gente vai lá gravar agora. Valeu, até a próxima.